Música Eu dou cara no tubo de Nike lá com a X-Jito e pro Max sem conteúdo qualquer estrutura cai E sem desacreditava que por nada dava nada escutando a sua casa noção no Spotify Caleb não faz isso, tá alucinado Rodécio retombeu que ele é o padrão O que é que não tem em pé de mim tá tudo liberado Trago um fazer diferente que jamais foi culto O que é que eu tô atrás de fama Traz os risos pra que ver brada A ostentação não me ganha Por minha mente é preparada É que eu tô atrás de fama Traz os risos pra que ver brada A ostentação não me ganha Pois minha mente é preparada